Hey galera, Mirabo aqui, bem vindos a mais um vídeo da série de GTA San Andreas E bora lá fazer as missões da Carolina Made in Heaven Tá, beleza, vamo passar? Beleza, que porra de carro é esse? Isso não é o... Ou é? Nossa, é? Tá bugadão o carro dela É o Buffalo, mas tipo, tá com uma tinta muito feia, véi Mas beleza, hum... Esse vídeo pode parecer meio normal Porque eu tinha anunciado a hibridização do canal E pra quem não viu o vídeo da hibridização, é mais ou menos assim Desde o começo da era da criação do meu canal Eu quis fazer em inglês Porque em inglês é muito mais fácil, melhor e mais da hora Eu acho que eu comentando em inglês é muito mais, tipo, natural, mais louco E... bom, é isso Todas as séries agora vão ser hibridizadas Por inglês, lógico Porém, eu vou manter a série de GTA no português Porque eu comecei no português E eu quero realmente levar essa série até a porra do final E eu vou catar esses viado aí, eu vou catar Oh, eu saí num bug Bora Beleza E... é literalmente isso Então a série de GTA vai continuar na mesma Se você gosta da série de GTA, parabéns E... se você odeia ou não sabe falar inglês, então... Que bosta, hein, véi Mas eu tô fazendo isso... como eu disse Meu canal não é grana, é graça É o que eu acho da hora E... é isso, cara Eu vou fazer o que eu acho da hora Que é inglês E... sei lá Se vocês quiserem parar, tranquilo Eu entendo de boa Morre, caralho Mas a série de GTA vai continuar aí Eu vou continuar postando regularmente Porque GTA é fácil de gravar E eu amo esse jogo Eu sempre quis fazer série Na verdade, a primeira série que eu fiz na minha vida foi de GTA Porém, eu nunca postei os vídeos Então eu tô refazendo a terceira série agora Que eu já tentei regravar uma segunda Mas não deu certo também E essa é a terceira que tá dando certo pra caralho Que eu tô com uma preguiça intensa De... tipo, se eu parar de regravar uma nova, tá ligado? Morre, capeta E eu não peguei o bagulho É, lógico Eu tinha que pegar o bagulho do chão Cacete Vai, tira naquele porco, caralho O cara sem camisa Parece um porco, velho Nossa, atira no maldito Atira no filho da puta Vai, sua velha louca Tira nos gracento Ah, acertou Aí, boa Gorda Quer insultar uma mulher Chama de gorda Ment... não, tô zoando Não tô zoando Não faça essas coisas É maldade Tem mulher que se sente, tipo Menosprezada e tal E ali é a casa da... da caralhinha Eu tô em Montgomery, verdade Cara Nossa Uou Empinadinha aqui A veia não cai, né Porque a veia é presa por... imã Ai, caralho Mano, como eu odeio Eu vou pegar aquela... Ah, tá ali Bom Eu vou... eu ainda vou pegar, né Vai 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 que eu pego Peguei Pega aí Peguei, beleza Cara, foi fácil Foi tão fácil que broxou Porque geralmente essa missão Chega a dar umas duas voltas Em Los Santos ainda, tá ligado Com aqueles... Perseguindo aqueles caras Mas, cara Foi rápido dessa vez Que ninja Que ninja Beleza Uou Nossa, dá pra virar a capota de lado, velho Ah, beleza Fica aí, bug Bora lá, gorda Chega aí E prontinho Dá minha grana Dá minha grana Ela não quer dar minha grana She truly loved me Blá, 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 blá More than a spine Lá Goodbye Goodbye Vai de macho Ela é minha grana Porra Mil Pila Eu fiz aquelas missões de paramédicos Que eu ganhei De boa Muito mais Beleza Vamos ver as missões do Caesar Eu tenho que pegar um carro Se eu lembro bem Eu prefiro uma Frode Porque é uma corrida E Cara Eu Eu vou falar a verdade Eu não curto Jogo de corrida Mas GTA é diferente GTA simplesmente É diferente, cara E Então bora lá O Buffalo É um carro rápido Pacacete Então eu tô tranquilo Tô tranquilo em fazer essa missão Cara De boa E eu tô aí fumando Não, não tô fumando Beleza O CJ não fuma, né Isso que é da hora, cara O CJ não fuma O pessoal fala que jogar GTA faz mal Ensinou a violência Porém, cara A história do GTA é simplesmente um cara Não, um grupo de pessoas Que é a Grove Street Tentando fuder um grupo de pessoas Que trafica drogas Vocês não fazem ideia de como isso é louco E como isso é uma lição de vida O pessoal que joga GTA nunca vai fumar, velho Eu espero Sai numa caminha em carro rosa Que isso O carro da Katy Perry, mano Sai fora Nossa, eu tô em primeiro, mano É só não cair na água Não cair na água Que você fica tranquilo, mano Botar uma musiquinha de fundo Pra ficar legal Corrida, né Tem que ir Tem que ir no pau Vamos lá Vamos lá Vamos lá War Capota não É só seguir o caminho, gente Não é difícil É uma corrida Tá ligado? Se você pegar o búfalo É realmente só seguir o caminho Vai na calma Eu só tô indo rápido Porque eu já fiz essa corrida Umas milhões de vezes E eu vou cair na água Não, não vou cair não Porque eu sou profissional Cuidado nessa ponte, gente Eu já passei reto Muitas vezes E caí naquela porra Daquele rio Muitas vezes Então Vai na calma Como eu disse Não vai rápido Igual eu Eu não vou rápido Porque eu sou cuzão E eu tô gravando E eu quero parecer Se foda em alguma coisa Na minha vida Então Eu não bati ainda também Que louco Daqui a pouco Eu trombo de frente Com o caminhão Vocês vão ver Vira aqui Passa no meio Ah Não vai ter caminho Ah, vai ter sim Cacete Cacete Ui Uou Ah, não Ah Eu bati Bati na pilha de palha Eu acho que isso Não conta como batida Porque bater Geralmente é tipo Num outro carro Numa casa Tá ligado Isso é bater Numa pilha de palha Não, continua andando É igual bater no poste Bater no poste E não conta A não ser que seja A posse de madeira Aí é filha da putagem Cuidado aqui também Que tem uma pontezinha Que mal aparece E que eu sempre achava Que era um buraco E tentava desviar E batia na cerca Ia parar na estrada Ali do lado Pois é, velho Tem muito Muito caminho Pra se falhar Nessa corrida, velho Essa batida Não contou também Eu não parei Eu ainda tô correndo E eu virei Não, não virei É, eu quase virei Eita, acabou Não, não Estabeleza Cacete Vai com toda velocidade Caralho Eu consegui estabilizar certinho Devagar, devagar, devagar Olha os caras ali, ó E cacete Tá, agora Não, não, não Obrigado, sir Estabeleza Caralho, valeu Eu, eu ainda tô de boa Tá, eu bati Essa foi uma batida Eu tenho que admitir Passa pelo meio do caminho Na boa Cortando o caminho Maroto Beleza Ali não pode cortar o caminho Porque a porra tá bem Na ponta da estrada, né Só dando as dicas aqui, né Caso A gente tiver interessado Ai, tem que atravessar As ruas inteiras Não pode cortar o caminho Pelo off-road Eu tô com um carro off-road Mas eu não posso cortar caminho Off-road Só que aqui eu posso Aqui é de boa Beleza E Uou Uou Foi Uou, caralho, caralho Nossa, meu carro Tava bufando fumaça, velho Mas eu nem bati direito Que cu Ah, beleza Tá tranquilo Dois minutos e quarenta e um E Uou Cinco mil pila Ainda não é porra nenhuma, né Mais Cinco mil pila Uzi Cara, como eu adoro esse cara Na boa, ele é foda Mas beleza Uia E lá está eu Posso fazer essa missão De novo Porém, eu vou deixar Para o próximo vídeo Galera, se você gostou Clique no gostei Se você não gostou Clique no gostei Se você gostou Pra caralho Deixa um comentário Beleza Comentários sempre ajudam Mesmo sendo um comentário De bosta Falando que eu sou um merda Tranquilo Ele sempre ajuda Valeu E nos vemos No próximo vídeo De GTA Valeu galera E Falou Adiós